E ae pessoal, aqui é a Paloma e hoje estou trazendo a minha pequena participação no campeonato BR-Cube-T, organizado pelo Rio Orango. Vou deixar o link do canal dele na descrição, então confira o vídeo. Bora pro vídeo! Pessoal, a luta contra o meu primeiro adversário teve muito lag, nós tentamos duas vezes, mas não foi possível jogar, então a decisão foi para o cara e coroa, e meu adversário ganhou de 2 a 0. Pessoal, a minha segunda batalha na chave loser foi contra outro Zang F, acompanha a luta. Let's do this! Round 1 Fight 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 Se inscreva no canal. 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 Muitas vezes mais... Se inscreva no canal. E aí